O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer! Joseph Bosik, nascido em Kispas, em 28 de novembro de 1925, foi um futebolista da Hungria. Bosik celebrizou-se como um dos coadjuvantes da seleção húngara que assombrou o mundo esportivo na primeira metade da década de 50. e do Onved, o melhor time do mundo na época e base do selecionado. Além disso, era também deputado da Assembleia Nacional Húngara. Bosik detinha o recorde de mais partidas pela Hungria, 101 partidas, mas foi superado por Gabor Kiraly, que passou a ter 108 partidas quando participou da Eurocopa de 2016. Bosik passou toda a carreira no Onved, desde que o clube ainda chamava-se Kispas, sendo o colega de Ferenc Puscais, que ingressou na equipe principal do Kispas dois anos depois de Bosik. A mudança de nome veio em 1949, quando a equipe tornou-se do exército, em uma reforma dirigida pelo vice-ministro dos esportes, Gustav Sebes. Até então mediana, o Onved tornou-se um dos mais fortes times do país, recebendo vários craques recrutados por Sebes, dentre eles Jula Grosics, Laszlo Budai, Sandor Kocsis e Zoltan Ksibor. Os títulos que o Kispas nunca conquistara não demorariam a chegar após a transformação. Bosik faturou os campeonatos húngaros em 50, 52, 54 e 55. Ele foi um dos que acabaram continuando no clube após os meses em que o time ficou exilado no Bienio 56-57. O Onved estava na Espanha para enfrentar o Atlético Bilbao pela Copa dos Campeões da UEFA quando a Revolução Húngara de 1956, um movimento de ampla adesão popular que lutava contra a excessiva influência soviética, foi reprimida pelo Pacto de Varsóvia. Na ocasião, os jogadores decidiram não voltar, tendo de enfrentar o Atlético, no jogo de volta, em Bruxelas. Depois, a equipe realizou amistosos pelo mundo, chegando a vir para o Brasil, onde jogou contra Flamengo e Botafogo. Após muita negociação, a FIFA, pressionada pela Federação Húngara, proibiu os jogadores de atuar em partidas oficiais por outras equipes. Bosik esteve entre os que aceitaram regressar à Hungria. O Onved, porém, só voltaria a ser campeão nacional na década de 80, já após a morte de Bosik, que se aposentou na equipe em 1962. Até lá, a equipe faturou apenas a desvalorizada Copa Mitropa de 1959 e a Copa da Hungria de 1964, esta já sem ele. Ele chegou a ter uma curta passagem de técnico no clube que defenderá por quase 20 anos, na temporada 66-67. A primeira partida de Bosik pela Hungria realizou-se em 47. O país, porém, decidiu não participar das eliminatórias para a Copa de 50, juntamente com os demais comunistas do leste europeu, com exceção da Iugoslávia. Cinco anos depois após seu debut, Bosik ganhava a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de verão de 52 com a seleção. O Onved era a base do elenco titular da Hungria, que no início da década de 50 viveu uma invencibilidade ainda não igualada de 32 partidas. A consagração definitiva estava prometida para a Copa de 54. No ano anterior, a Hungria faturou a Copa Doutor Gero, precursora da atual Eurocopa, e bateu por 6 a 3 a Inglaterra em plena Wembley, tornando-se a primeira seleção não-britânica a vencer os ingleses nos domínios deles. Há um mês do Mundial, na revanche do English Team em Budapeste, a Hungria ampliou seu favoritismo, massacrando por 7 a 1. Na Copa de 54, os húngaros chegaram até a final após uma campanha brilhante. Na primeira fase, impuseram novos massacres. Foram 9 a 0 na Coreia do Sul e 8 a 3 na Alemanha Ocidental. Depois, nas quartas de final e semifinais, venceram por 4 a 2 as seleções que decidiram a Copa anterior, Brasil e Uruguai. O jogo contra Celeste foi o único em que ele não participou, contra os brasileiros. Havia sido expulso juntamente com Milton Santos, após ambos trocarem empurrões e pontapés, em uma partida tão marcada pela violência das duas equipes que ficou conhecida como o Batalha de Berna, em alusão também à cidade onde foi realizada a partida. E ele realmente voltou ao time na final, onde novamente os húngaros enfrentariam a Alemanha Ocidental. Os magiares estavam certos de nova vitória e não se abalaram nem após os alemães empatarem aos 18 minutos do primeiro tempo, a vitória parcial por 2 a 0 que a Hungria conseguirá construir nos sete primeiros minutos, mesmo com o segundo gol alemão saindo após falta no goleiro Groszics. Bastante autoconfiantes, os húngaros nunca protestavam contra a arbitragem, pois costumavam compensar eventuais erros dela com muitos gols. Porém, não foi o que aconteceu. Os alemães impuseram uma marcação firme sobre o principal amador das jogadas húngaras, Nádor e Dekuti, e souberam fechar-se na defesa. A seis minutos do fim, em um contra-ataque, viraram a partida e conseguiram suportar a pressão húngara nos últimos minutos, em que um gol de Puscais chegou a ser anulado. A invencibilidade húngara caiu naquela partida, justo quando não podia. Quatro anos depois, Bocic disputava a Copa de 58 como um dos titulares remanescentes de 54, ao lado de Jula Groszics, Laszlo Buda e Nádor e Dekuti. A Hungria sentiu a decadência sofrida pelo Onveda após a crise de 56. Os húngaros já não eram considerados favoritos como antes. Curiosamente, foi nesse ambiente que Bocic marcou seu primeiro, e único, gol em Copas, na estreia contra o País de Gales. Porém, os húngaros resolveram recuar para segurar o resultado, sofreram um empate e terminaram a partida sofrendo pressão galesa, algo inimaginável anos antes. No jogo seguinte, a Hungria enfrentou a anfitriã Suécia e perdeu. A partir daquela partida, o técnico Lajos Barotti, para o espanto geral, decidirá não escalar mais Bocic e Dekuti juntos, e Dekuti não jogou contra a Suécia, voltou contra o México, contra quem Bocic não jogou, e novamente saiu para a volta de Bocic no playoff, em que os magiares voltaram a enfrentar Gales. Apesar da violência húngara, os britânicos conseguiram vencer de virada e desclassificaram prematuramente os vice-campeões mundiais. Apesar de continuar jogando pela Hungria até 62, Bocic acabou não incluído entre os convocados para a Copa do Mundo naquele ano. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos magiares do futebol, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Campeonato húngaro, tetracampeão. Copa Mitropa, em 59. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 52. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.